Nós estamos aqui na sede da PP Sindicato em Camporão para falar sobre a polêmica a respeito das escolas cívico-militar no estado do Paraná. Nós temos informações que no dia 27 o Ministério Público entrou com uma ação contra a pesquisa realizada pelo governo do estado. Mas para falar sobre esse processo todo, eu vou falar com a presidenta em exercício da PP Sindicato que vai explicar para a gente. Presidenta, como é que vocês estão vendo essa questão do Ministério Público que no último dia 27 entrou aí, dizendo que é ilegal essa pesquisa das escolas cívico-militar no estado do Paraná? O Ministério Público é o nosso guardião do cumprimento das leis. Por isso nós temos recorrido tanto a PP Estadual, quanto nós aqui também, nós levamos um pedido ao Ministério Público local para suspensão da consulta. O Ministério Público Estadual pediu a suspensão porque o estado não cumpriu os critérios da lei. Não é contra a escola cívico-militar, não é contra o programa em si, mas porque o estado não cumpriu os critérios. Por exemplo, aqui em Campo Morão, das quatro escolas, três têm ensino noturno. E aí acaba o ensino noturno mediante a implantação da escola cívico-militar. Então esse é um dos critérios, não foi cumprido. Agora, Silvana, o juiz, o doutor Eduardo Lourenço Banna, ele negou o pedido de eliminar que vocês entraram na justiça. Isso, ele negou dizendo que o estado está de acordo, mas não está. O exemplo nosso aqui é, claro, das quatro escolas, três com ensino médio noturno, sem falar dos outros critérios. Agora, dessas quatro escolas, duas disseram não e duas disseram sim. E essas duas que disseram sim têm ensino noturno. Então os alunos perderão a vaga nessa escola no ano que vem. Agora, as consultas em todo o estado do Paraná, elas continuam? Porque o projeto do governo é que mais escolas estejam com esse sistema da escola cívico-militar do estado, né? Isso, o último dado que eu li, faltavam cinco escolas para terminar a consulta, que ainda não tinham conseguido o quórum, que precisa de 50% mais um. E 25 escolas disseram não, essas cinco estavam em consulta e as demais disseram sim. E 25 escolas disseram não, essas cinco escolas disseram sim. E 25 escolas disseram não, essas cinco escolas disseram sim. E 25 escolas disseram não, essas cinco escolas disseram sim. E 25 escolas disseram não, essas cinco escolas disseram sim. E 25 escolas disseram não, essas cinco escolas disseram sim. Obrigado.